Quem está na zona de conflito relata o horror da guerra pelas redes sociais. Cidadão, população, está no barracos, está fudindo da guerra. Olha gente, o que é isso, pelo amor de Deus? Uma miséria, um massacre. TV brasileira não mostra isso. Olha, olha aí, barracos protegendo do tonelado, as toneladas do bomba. Isso é um absurdo. Quem já visitou Israel várias vezes entende as razões de um conflito tão grave. O governo Netanyahu teve uma política deliberada de fortalecimento do Hamas ao longo dos últimos anos. E tem uma explicação clara para isso. Porque fortalecer o Hamas, que é um grupo fundamentalista religioso, radical e com pouquíssima legitimidade internacional, frente à autoridade palestina, que é muito mais moderada, que é a representação oficial palestina e que hoje comanda a Cisjordânia, faz com que Israel tenha menos pressão internacional de negociar a paz e a criação do Estado palestino. O conflito entre Israel e Palestina começou em 1947. O Estado de Israel foi criado sem uma solução pacífica com os árabes. Os palestinos não aceitaram e consideraram que houve o roubo de terras. Estima-se que, na época, mais de 500 vilas e cidades foram destruídas. 15 mil mortos, 78% do território da Palestina foi ocupado pelos judeus e 22% divididos entre o que hoje são a Cisjordânia e a faixa de Gaza. A resolução 181 da ONU, de 1947, a ONU dividiu as terras palestinas, que na época, antes da Segunda Guerra Mundial, estava sobre controle britânico, dividiu em dois territórios e propôs, na resolução 181 da ONU, a criação do Estado do Israel e a criação do Estado palestino. Estima-se que 750 mil pessoas foram forçadas a deixar as casas. Essa população se espalhou pela Cisjordânia, Líbano, Síria, Jordânia e Egito. Em 1967, Israel ocupou áreas da Palestina histórica, incluindo Faixa de Gaza, Cisjordânia, Jerusalém Oriental, Colinas de Golã, Síria e Península do Sinai Egípcia, na chamada Guerra dos Seis Dias. Na época, foi criado um muro de separação. Em 2007, os palestinos votaram em uma eleição geral pela primeira vez. O Hamas conquistou a maioria dos votos. Visto como uma organização terrorista por Israel, a vitória do Hamas na Faixa de Gaza levou Israel a impor um bloqueio aéreo terrestre e naval pela Faixa. Até em uma guerra, existe regra. Nós estamos assistindo desrespeito ao direito internacional e o que é que pode e o que não pode dentro de um contexto de conflito. Mas quais são as repercussões, as consequências dessa guerra para o mundo e a violência praticada contra crianças, mulheres e idosos? Não pode acontecer ataques contra mulheres e estupros. Não pode acontecer ataques a crianças. Tudo isso é proibido pela Convenção de Genebra. Estão cometendo crimes. Um conflito que desrespeita direitos humanos. O medo é que a guerra atinja outros países da região e que possa ter o apoio de grandes potências mundiais, como a China. O que nós conhecemos, a partir do governo dos países da guerra emышaschester, como a plasma é um Ramal. Inclusive dos milhações qu'urlteste� gerne armada. Que trazidos de 10 milhares de estação. Tem de força que traveler inv lien com várias Holla e фак Coastal. Em Kn kupuda? Lembra? O que há relativamente mais linado que pendant into espaço com careespace outros paísesrum. Os inferiores que nada, conhecemos as pessoas que temWhat também locais,